E boa? 5 e 6 e 6. 6 e 6 e 6, e 6 e 8 e 7. 6 e 8 e 9 e 10 e 10. 6 e 10 e 10 e 10. E 8 e 9, e 7 e 10. 5 e 10 e 11 e 11 e 11 e 12 e 12. E 8 e 10 e 11 e 12 e 12 e 12. Eu vou me suportar porque... Eu vou me suportar. Mas se está em o ver. Mas se está em o ver. Mas se está em o ver, se está em o ver. Mas se está em o ver, você sabe o que é? É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Então, nós vamos ver S. E S, é, é a posição doce. E 2, é o março. E o ver, você vai ver que é 10 a pouce 9. É, é, é um 76. Você diz. Eu gosto é de ext‡s. Eu gosto é aprendeuArms. Eu gosto que... É... Essence eu tenho o qual. Está lá por sério. Você não sabe o qual? Não sabemos o qual há? O que é isso? Obrigado. Obrigado.